Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Então se você precisa fazer a vetorização de uma imagem, fazer uma caricatura, um mascote para a sua empresa, a logomarca para a sua empresa, um fry, um panfleto para divulgar o seu produto ou um cartaz para divulgação de um evento, é só você falar comigo que eu faço para você. E aí você diz que é seguidor e inscrito no canal JM Design Gráfico, que eu darei aquele desconto especial para você que é nosso seguidor, tá? Então anota aí os nossos contatos. Telefone WhatsApp 619-9120-7052. Telefone fixo 613620-5587. Muito bem pessoal, na aula de hoje vou ensinar vocês a estar vetorizando essa foto aqui, ó. Vitorizar um desenho feito a lápis, tá? Esse desenho aqui eu fiz no aplicativo chamado Sketchbook. Você também pode desenhar com papel, lápis, papel e borracha, normalmente aí. Depois você escaneia em uma impressora multifuncional, você pode escanear. Se você não tiver uma impressora para escanear, se leva no Alan House, pede para uma pessoa escanear no Alan House para você, coloca no pendrive, traz, conecta o cabo USB, copia para uma biblioteca do seu computador e deixa salvo. Ou você pode ainda tirar uma foto com seu celular ou com uma câmera fotográfica e também colocar isso no computador através de um pendrive, tá? Pronto. Uma vez que você tem a imagem no seu computador, você vai abrir aqui o CorelDRAW, vai aqui criar um novo documento. Vou colocar o tamanho A4 mesmo, pode criar o tamanho que você quiser. Eu vou colocar aqui para ser MYK e resolução 300 dpi, né? Damos um OK. Pronto, vamos aqui importar. Vou até a biblioteca onde eu salvei essa imagem, vou buscar a imagem. Pronto, vou selecionar a imagem, vou clicar em importar. Aqui eu vou arrastar ela, só colocar aqui dentro da folha de desenho, OK? Bom, com essa imagem selecionada, eu vou obter a medida dela. Então, eu faço assim, ó. Cancelo a seleção, vou copiar a largura do papel, é 210 milímetros, copio, OK? Vindo aqui nesta opção aqui, eu tenho a distância do deslocamento, seleciono, botão direito, colar. O que eu fiz? Eu copiei a largura do papel, que é 210 milímetros, colei aqui na distância do deslocamento. Bem simples, bem fácil, tá? Se o papel fosse um A3, deixa eu colocar no A3 para você ter ideia, seria 297 milímetros. Então, eu pegaria aqui, copiaria e colocaria aqui, daria um CTRL V, colar 297. Vou deixar no A3 mesmo aqui, tá? Então, é simples assim, tá? Se eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu desenho para ficar mais proporcional à largura A3 aqui. OK. Agora, vamos selecionar esse desenho e eu vou pressionar a seta do meu teclado para a esquerda, tá? O que aconteceu? Essa distância de deslocamento que eu copiei daqui e colei aqui, ó, vai servir para deslocar o desenho. Para a direita, para a esquerda, é assim que eu pressionar uma das teclas direcionais do meu teclado, tá OK? Então, agora eu vou clicar com o botão direito e vamos bloquear esta imagem. Antes de começar o meu desenho de costume, vamos aqui em arquivo, salvar como. E você já deu um nome ao seu desenho e vou colocar cachorro cão brabo ou cachorro brabo, cachorro raivoso. Pronto. Daí, vamos salvar. A partir de agora, você vai desenhando e vai nessa opção aqui, salvando as alterações, tá? Porque pode dar queda de energia, o quadril travar e você não perde aquilo que já foi feito. Pronto. Agora, vou fazer o seguinte. Nós vamos aqui em exibir, vou colocar em aramado. OK. Muito bem. Nós vamos vetorizar esse desenho utilizando a ferramenta BZE. Em muitas aulas, eu tenho ensinado a utilizar a BZE, mas quando eu vou fazer os meus desenhos, meus próprios desenhos, eu utilizo sempre a BZE. Porque a BZE é a ferramenta mais utilizada pelos designers do mundo todo. Por ser a ferramenta mais prática. Enquanto com a BZE, eu faço uma grande curva com apenas 3 cliques, com a BZE, eu vou ter que dar uns 20 cliques. Então, isso vai fazer eu perder muito tempo, enquanto com a BZE a gente ganha tempo. Outra vantagem de se dominar a BZE é o seguinte. Apesar da BZE aqui ser a ferramenta mais fácil, ela é indicada para iniciante, para quem está começando, coisa e tal. Mas uma vez que você for vetorizar, por exemplo, na Adobe Illustrator, você não vai encontrar a BZE lá. Lá terá a ferramenta caneta, que é essa ferramenta caneta aqui. E o princípio, de uso da ferramenta caneta, é o mesmo da BZE. E a ferramenta caneta está presente em todos os aplicativos de vetorização, inclusive está até no Photoshop. Onde no Photoshop, você pode utilizar ela para desenhar ou até mesmo para fazer recortes de imagem. Então, eu aconselho seriamente que você treine a BZE. Então, eu vou selecionar a ferramenta BZE e vou ensinar para vocês aqui. A ferramenta BZE funciona da seguinte maneira. Eu vou começar nesse traço aqui de uma forma geral. Vou começar ele por aqui. O único segredo que ela tem é esse. Está vendo esse traço aqui? Eu vou dar um clique para começar o desenho aqui. E agora, eu posso já clicar nesse ponto, pressionar o clique do mouse e eu arrasto para fazer a curva. É a mesma coisa da ferramenta caneta lá no Photoshop. Quando eu arrasto ela aqui, para fazer essa curvatura, ela vai me dar essa alça, essa âncora aqui. Essa âncora chama-se alça BZE. Essa âncora aponta a direção para onde você deve levar o próximo nó ou próximo segmento. Então, por exemplo, com ela esticada ali, se eu clicar nesse ponto aqui, você percebe que eu não consegui colocar o traço aqui onde eu queria. Então, eu vou dar um CTRL Z para voltar. Eu tenho, então, que mudar a direção dessa âncora e colocar e apontar ela para a posição onde eu quero ir. Você dominou isso e já era. Então, para isso, nós temos o nó cúspide, que o atalho é a letra C em seu teclado. Então, eu pressiono a letra C, eu vou clicar dentro desse nó aqui e vou arrastar. Eu mudo, então, a direção da minha âncora. Eu aponto ela para onde eu quiser. Então, se eu vou fazer a curva para cá, eu pego ela, aponto para cá. E agora, eu vou clicar no próximo segmento, eu posso arrastar e eu faço a curva na direção que eu quero. Para trabalhar rápido com ela, eu faço assim. Cliquei aqui, arrastei. Eu não solto o botão do mouse. Eu já pressiono logo a letra C e já recuo a setinha, já trago ela para cá. Olha só a rapidez agora. Já clico aqui, faço a curva, pressiono a letra C, mantendo o botão do mouse, o botão esquerdo, pressionado. Não solte. Eu arrasto ela. Pronto. Agora, eu clico aqui, arrasto, pressiono a letra C. Está vendo como é rápido e fácil? Então, vamos lá. Vamos fazer rápido agora. Vou arrastar, pressiono a letra C, recolhe. Arrasto, pressiono a letra C, recolhe. Vou fechar o traço bem aqui, pessoal. Vou dar um clique aqui. Deixa eu dar um CTRL Z que eu vejo aquele traço ali. Vou pressionar a letra C, vou recuar para cá. Clico aqui. Clico aqui. Está vendo? Agora, vou clicar lá em cima, vou arrastar. Feito o contorno. Pressiono a letra C, vou voltar ela para a direção. Vou fazer para cá. Eu clico e arrasto. Ó, pressiono a letra C, aponta a direção. Clico para cá, arrasto. Ó, pressiono a letra C. Ó, vou clicar. Ó, vou ver se eu consigo fazer direto aqui. Aqui não vai porque tem uma curva diferenciada, mas até aqui ela vem. Deixa eu pegar para cá, arrasto. Feito o contorno. Vou pressionar a letra C, vou arrastar a seta para a direção aqui. Vou pegar aqui, ó. Pronto. Muda a direção da setinha para cá agora. Ó, arrasto. Então, cada vez que você ver eu arrastar essa setinha para cá, eu estou com a letra C pressionada, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos mais rápido agora, para a gente não perder tempo, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto